Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre Galera, nós tivemos sim mais um gameplay de Tekken 8 sendo revelado aí pra gente Agora da personagem Alissa, né, a nossa querida Android que foi introduzida aí no Tekken 6 E no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui, fazer um react do gameplay da personagem E eu vou aproveitar o embalo, pessoal, e trazer aqui também outros gameplays que não abordamos aqui no canal quando eles saíram Do Drago 9 e do nosso querido Yoshimitsu Eu sei que tem outros aí também que já foram revelados, mas em vídeos mais pra frente que eles forem revelando de mais personagens Eu acredito que tenha mais sim até o lançamento do game, eu vou trazendo junto aqui também Então já aproveita aí, cara, se você curte os conteúdos de Tekken aqui no canal, deixa seu likezão, se inscreve aí E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né Então sim, bora lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir estes gameplays insanos de Tekken Porque cada um deles realmente tem sido bem impressionante ali no quesito demonstrar as habilidades dos personagens Estamos aqui primeiramente, vamos começar aqui dos mais antigos até chegar no da Alyssa Com o gameplay de Drago 9 e a gente vai passar pro do Yoshimitsu E depois, finalmente, o da Alyssa que é a nova personagem que foi revelada hoje, beleza? Então, vamos lá minha gente Ah, rapaz Drago 9 review and gameplay trailer Essas intros da Bandai Nam com Tekken Get ready for the next battle Tekken 8 New challenger Oh, louco Cara, parece um morto-vivo, né bicho Gameplay tem 4K, né tá Oh, louco, o cara não gosta da câmera não, hein Olha o Raven Caraca Pesados os golpes dele, hein Hein, tome Faz for o quê? Uma espécie de grab dentro da string dele? Uou Anjo branco da morte? Cê é louco, mano O gameplay tá muito doido, né bicho? Pô, e o gameplay do Drago 9 parece bem interessante, cara Ih, rapaz Isso é command grab, parece? Nossa senhora, cara Olha o tamanho desse combo, irmão Oh, louco, velho O louco, velho Caramba, gameplay insano do personagem, hein, cara Nossa, ele tá meio que equilibrado ali Ele não é um personagem muito ágil Mas também não é um personagem muito lento assim Tem alguns golpes ali bem interessantes Algumas strings ali que parecem ter command grabs no meio Eu não sei se foi impressão minha, tá? Pessoal que manja de Tekken aí Pode complementar nos comentários Fazer alguma correção se for necessário e tudo Mas interessante, cara, o gameplay dele, hein? Eu não sei se vai ser o meu estilo de personagem, né? Pra poder utilizar e tudo Mas com certeza eu vou testá-lo aqui também Então, vamos lá, meus amigos Prosseguindo aqui que nós temos mais dois trailers Pra poder ver nesse vídeo, né? Bora ver o gameplay de Yoshimitsu Sim, nós temos que ver o gameplay desse personagem aqui também Que tá sempre aí nas interações de Tekken Tudo, né, cara? E é um personagem que eu curto pra caramba Desde o Tekken 3 ali Que foi o que eu mais joguei, né? Eu gostava de utilizar ele e tal Ele sempre é bem peculiar no seu gameplay Então vamos conferir agora Yoshimitsu no Tekken 8, pessoal Partiu Unreal Engine É o design do cara, mano Ready for battle Mano, todo Tekken ele tem um design todo doido, né, velho? Diferente Nossa senhora Se tem uma coisa que eu lembro No gameplay do Yoshimitsu É que ele tem algumas técnicas Algumas strings Que enganam bem, cara Na hora de bater, sei lá Faz essas abaixadinhas deles ali Poder cavar um if Algo do tipo, sabe? Eu irei vingar meus seguidores Prepare-se para a derrota Tome Hit system com menos solta aí, hein? Oi Caralho, mano Doideira essa espadada Quase enganadinha Nossa, que foda, mano Meu inimigo jurado O que ele falou ali? Sem misericórdia Justiça divina Podem Caraca, mano Gameplay muito louco do Yoshimitsu, hein? Assim, para mim Eu achei ele bem mais interessante Que o gameplay do Drago 9 Por exemplo, sabe? Muito doideiro O gameplay do Yoshimitsu O cara utiliza uma espada, né Meus amigos? É muito foda Samurai mecanizado Como eu dizia ali no início Muito da hora, velho Muito da hora o gameplay do Yoshimitsu Então Vamos lá, meus amigos Poder fechar Conferir o gameplay Da nossa querida Alissa Que foi revelado Hoje Para a gente lá no canal Nos canais, né? Oficiais da Bandai Nanko Bora lá conferir então Para a gente poder fechar aqui Tekken 8 está próximo De ser lançado, meus amigos Se Deus quiser A gente vai trazer conteúdo Aqui para vocês Muitos conteúdos do Tekken 8 Vamos lá Unreal Engine Vamos embora Get ready for the next battle Tekken 8 New challenger I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it Alissa Boscanovic Boscanovic Caramba Esses avanços aí, mano Esses dashes dela Hum Tá no co-golpe Nem que eu vi, hein Ué A cabeça do menino caiu, velho Obrigado Obrigado Androide zona bolada Ela, hein Tem um gameplay bem massa, cara Mano, ela rodando a cintura ali, cara Opa, pisaço Esse agora Você está preparado para um mundo de dor? Opa, louco Rapaz, que cabeçada, hein É, cabeçada no melhor estilo projétil ali da personagem, né Ela utilizando Pô, bem legal Bem interessante o gameplay da Alissa também Aquelas serras que ela utiliza, cara Nas strings dela Que fica nos braços ali Em vários momentos a gente pôde ver que ela enfia a serra E ela vai causando um dano, né Tipo, vários hits ali Que vai causando dano no personagem, acredito eu Acredito eu não, né Com certeza é isso Mas Achei interessante, cara O gameplay dela De todos esses aqui De todos esses três que eu acabei de ver Pra mim o Yoshimitsu foi o mais estiloso, sabe Foi o que eu mais curti, digamos assim É como eu disse lá no Dragon Love, né, cara Eu vou querer sim testar pelo menos um pouquinho Cada um desses personagens De repente eu me encontro com um estilo aqui diferente, né Que eu posso não esperar Por assim dizer Igual nas betas que a gente teve lá do Tekken 8 Eu gostei pra caramba da Jun, entendeu Eu peguei ela pra poder treinar um pouquinho ali Experimentar a personagem e tal Ver qual é que é E eu gostei pra caramba, mano E acabei colocando ela ali Como uma das minhas principais personagens do Tekken 8, né Junto com o LoL Que eu tava testando bastante, né Jogando bastante também Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo o react aqui Não só da Alissa Mas também dos outros dois personagens Que tinha muita gente perguntando aqui, né Pedindo pra gente poder trazer Esses reacts, esses outros personagens Que a gente não tinha conseguido abordar Na época que eles foram lançados Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Comentem o que vocês acharam Do gameplay da Alissa O que vocês acharam também Do Dragunov e do Yoshimitsu, né Por que não? Vai ser muito legal ver a opinião de vocês Acerca disso também Eu vou ficando por aqui E não se esqueçam de deixar aquele likezão baroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais Fui, meus amigos Obrigado Obrigado Amém.